Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, muito boa noite, estádio Libertadores de América em Buenos Aires. Para menino, menino cruzamento rasteiro, saiu esquisito o goleiro Armani, deu rebote, abatida para o gol, gol! Gol do Palmeiras! Rony, na saída errada do goleiro. Vamos lá, Luiz, Luiz, rolou, olha a chance, Gustavo Scarpa deu toque na saída, olha o segundo, olha o segundo, olha o segundo, olha o segundo! Gol! Mas a arbitragem não está validando. A arbitragem não está validando, eu quero ver o que aconteceu. Olha o Luiz Adriano fez bem a parede, avança Luiz, vamos lá Luiz, vamos lá Luiz, 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 Luiz! Gol! Gol do Palmeiras! Luiz, 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 Luiz Adriano, o artilheiro, o faro, o cheiro do gol! Menino, vem aqui a direita o Rony, falta! E agora, juiz? Aí é para expulsar. É vermelho, se embora. E agora, seu juiz? Está expulso! Está expulso Carrascal! Uma falta maldosa, violenta! Também ameaçou, jogada ensaiada, voltou, Scarpa levantou, olha a chance do terceiro! Gol do Palmeiras! 버벼ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tchau.